Oi meus chuchus, bom gente, hoje estou aqui no meu quarto, vou fazer uma rotina da noite pra vocês depois que as minhas aulas começaram, né? Ou seja, a rotina da noite bota as aulas, a conversa que eu não quero fazer porque eu vou ter que estudar, não vou estudar, eu tenho que fazer exercícios que meu professor de matemática passou, que já era pra até eu ter empregado, só que eu não fiz, então eu preciso mesmo fazer. A minha era estudiosa vai voltar, ela tá voltando com quase cada vez, né, que ainda não voltou 100%, mas a era Roberta estudiosa, faz tudo de vlog, lettering, vai voltar, gente, prometo pra vocês, é que fazia dois anos que eu não ia pra escola pra realmente estudar, né, porque ano passado eu fui no final do ano, fiquei quase um mês na escola, mas eu já tava passada, é só, né, fiz nada. Então agora que começou o ano, ano novo, vida nova, ensino médio com ensino técnico, que eu faço técnico, ou seja, eu tenho ensino médio normal, eu tenho as minhas matérias de ensino médio normal, mas eu também tenho as minhas matérias do meu curso técnico, que no caso é design de interiores. Então eu tenho as matérias misturadas, tipo, no mesmo dia eu tenho português e ergonomia, que é uma matéria que a gente tem, eu não lembro as matérias, porque são matérias com nomes muito difíceis, né, então eu não lembro, eu só sei basicamente o que serve cada matéria. Mas eu tenho coisa pra fazer, então hoje eu vou fazer junto com vocês nesse vídeo, não só isso, né, mas eu vou mostrar essas coisas também. Então antes de tudo, deixem o like pra essa era da Roberta voltar, eu tô postando coisa lá no meu Instagram também, tô postando esse tipo de conteúdo lá no meu Instagram, tô postando ideias de título, essas coisas. Então vão lá no meu Instagram ver quem é então Roberta, depois que esse vídeo acabar, beleza? E sigam lá se vocês querem dicas de título, essas coisas de lettering e tudo mais, como decorar o caderno. Bom, eu preciso tomar banho, eu tô com roupa da academia, eu tô com essas manequinhas aqui porque eu tava na academia e eu tô com o cabelo liso, então eu não posso ficar suando. Coisa que já, né, já aconteceu, eu tô suando porque tá muito calor aqui em Americana, então eu vou tomar um banho pra eu me refrescar, não vou lavar meu cabelo porque eu alisei ele ontem, mas eu vou tomar um banho pra me refrescar, já vou colocar uma outra roupa e é isso. Olha que lindo essa luz que eu comprei, linda, né? Ela não é tão forte, então por isso que ela não aparece muito, mas, bonitinha, né? Então agora eu vou tomar banho, escutando música, assim, uma coisa mais relax, pelo menos eu também não quero deixar isso tão chato, né? Porque estudar em si é bem chato, inclusive eu tenho que copiar, porque nem copiar eu copiei. Começou voando assim, já. Gente, tomei meu banho, eu passei um rímel pra não ficar sem maquiagem nenhuma, mas tomei meu banho, eu coloquei roupa de dormir já e peguei meu caderno também, ó. Eu já copiei algumas coisas, eu tenho que copiar 15 atividades e fazer as 15. Eu copiei 4 e meia e fiz... 1, 2, 3... 4 atividades. Então eu tenho muita coisa pra fazer. E assim, metade das atividades que eu fiz eu copiei do quadro que o professor tava explicando, porque ninguém tinha entendido e eu copiei, né, da explicação. Então eu tenho uma longa jornada pela frente, eu vou colocar a foto dos exercícios no computador pra poder gravar com o celular, né? Porque as fotos estão no meu celular, daí eu vou começar a copiar. Gente, já são 10 e 4 da noite e eu ainda não terminei de copiar tudo. Falta a 14 e a 15. Olha isso aqui. Começou aqui, né? Daí tem essa folha, aí tem essa folha, aí tem essa folha e agora eu vou começar a terminar, né? Essa última folha. Finalmente, eu não aguento mais. Não sei se eu vou conseguir responder todas. Assim, pelo menos não é uma coisa demorada. Tô aprendendo. Teoria dos conjuntos. Muito chato. Não sei pra que eu vou usar isso aqui também. É matemática, né? Só irrita mesmo. Mentira, mãe. Mentira, pai. Que eu assisti esse vídeo depois é matemática. Vou usar muito pra minha vida. Bom, gente, eu vou voltar a fazer minha tarefa, né? Copiar. Meu pai tava em reunião da minha escola. Minha escola não tá afim que a gente faça trote esse ano, mas vai ter. E daí eu gravo. Não vou conseguir gravar na escola, né? Porque senão eu vou sujar no celular. Mas daí eu gravo como eu vou ficar depois do trote. Porque os trotos na minha escola parecem se jarem um pouquinho. Mas meu pai tava em reunião da minha escola, né? Online. Daí eu tinha pedido pra alguém fazer um chá pra mim. Porque eu gosto muito de chá. E eu tenho que fazer esse troço aqui ainda. Daí meu pai foi fazer um chazinho pra mim. Esperando o chá que ele vai fazer. E eu vou continuar copiando esse troço. Sério, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, não aguento mais. Já cansei da escola. Eu não quero mais. Já tá ótimo. Por mim fazia só as matérias do curso. As matérias, assim, matemática, português, inglês. Não, inglês eu quero. Filosofia. Física. Não precisa. Sabia, gente? Eu não tenho geografia. Eu não tenho ciências. Não tenho ideologia. Não tenho química. Não tenho sociologia também. Não vou reclamar, né? Ficar bem quietinha aqui. Não tô acreditando, gente. Primeiro aqui o meu chazinho. Chegou. E... Ai, sério. Não tô acreditando. Não tô acreditando. Olha aqui. Terminei, gente. Ó, foram cinco páginas de atividade. Eu tenho quinze atividades. Quatro estão feitas. Agora eu preciso fazer elas. Ai, não aguento mais, gente. Sério. Que tal eu voltar à escola amanhã? Eu acho que é uma boa ideia. Mentira. Eu tô fazendo esse vídeo pra incentivar vocês a serem estudiosos, né? Porque tem que ter exemplo. Então eu preciso fazer tarefa, né? Pra incentivar vocês. É verdade! Eu tô usando uma desculpa pra eu fazer tarefa, porque eu não quero. Bom, coloquei meu fone de volta. Vou dar play nas minhas musquinhas. Mais uma vez. E agora eu vou tentar fazer as atividades, né? O que eu não souber fazer é que eu vou procurar como faz. Assim, eu espero que eu entenda. Porque o professor explicou mais uma vez hoje na sala. Explico pra segunda vez. Mas depois eu conto pra vocês, tipo, as que eu não entendi nada mesmo. Porque eu, enquanto eu tava escrevendo, eu tava olhando umas assim e falei, meu Deus, o que é isso aqui que eu tô escrevendo? Jesus do céu. Então, tô me preparando. Porque, gente, olha isso aqui, ó. É umas letras com uns números, assim. Letra com número já tinha. Agora piorou, gente. É um E, assim, redondinho. Um C. Um C ao contrário. Um E ao contrário. Um C com risco. Um negócio assim. E daí eu tenho que fazer agora. E eu tenho que desenhar. Tem uns que eu tenho que fazer um diagrama. É um circulozinho assim com outro círculo dentro. Ai, sério. Olha a vontade que eu tô de fazer. Viram? Sentiram aí a energia que tá super a fim de fazer? Que tá muito estudiosa, sabe? Essa energia tá exalando aqui agora, aqui no meu quarto. Gente, eu finalmente, finalmente, finalmente terminei. São onze e meia da noite. Eu nem juntei hoje. Eu só tomei esse chazinho. A última vez que eu comi, foi depois da academia que eu comi iogurte com banana e mel. Já nem comi. Olha, pra vocês terem uma ideia. Ai, então já tá dormindo. Pra vocês verem. Como eu fiquei cinco anos fazendo essa tarefa, eu tenho que mudar esse hábito. Eu tenho que fazer um estidivang mais bonitinho, né? Que eu tô muito estressada. Fazer um vídeo meditando. Mas eu finalmente terminei. Teve duas que eu, tipo, não entendi nada mesmo. Mas ficou bonitinho, pelo menos, ó. Olha isso, gente. Como ela é estudiosa. Agora, eu vou guardar as minhas coisas na mala, arrumar minha mochila pra amanhã. Como é uma rotina de noite, eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu faço antes da minha. Agora que eu tenho aula. Então, eu vou guardar as minhas coisas na mochila. E eu já escolhi a minha roupa da manhã. Como a minha escola não tem uniforme. Não. Minha escola tem uniforme. Só que não é obrigatório usar o uniforme. E eu não comprei o uniforme. Eu tenho que escolher a minha roupa da manhã. Então, eu vou escolher com vocês. E eu tô falando baixo justamente porque meus pais já estão na cama. A Raquel já tá dormindo aqui atrás. Um sominho gostoso. Eu já tô com a trânsula ligada na cara dela. Agora que eu deixei minha mochila pronta, eu deixo ela aqui do lado da minha cama. E eu vou escolher a minha roupa. Eu não gravei eu escolhendo a minha roupa ali no lugar da roupa. Porque senão eu ia ter que mexer a long light e tudo mais. Então, eu não mexi. Mas eu vou com essa blusa aqui. Muito bonitinha. Eu mostro no Instagram. Então, eu tenho que me seguir lá. Porque se vocês não me seguem, então eu vou me seguir. E vocês nem vão ver como ficou a roupa. Eu vou de calça jeans. É uma calça jeans. Bondinha. É isso. É isso que eu vou. E no pé, eu vou com o meu All Star Plataforma. Porque assim, eu fico mais alta. Gente, eu pensei que eu não era a menor da sala. Porque eu tava indo de All Star Plataforma pra escola pra ficar mais alta. Daí, tem uma menina. E ela é bem baixinha. Daí, a gente tava discutindo que eu era mais alta que ela. Mas hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu fui de All Star baixinho, de All Star normal. Só pra medir a minha altura do lado dela. Medir a diferença da altura. Gente, ela é dois centímetros mais alta que eu. Mais alta pra ser que eu não era mais baixa da sala. Então, eu sou mais baixa da sala. Fiquei muito mal. Fiquei, tipo, não acredito. Então, eu vou continuar indo com o All Star Plataforma. Que tá ali fora, então eu não vou mostrar. Mas é um All Star prata. Bom, gente, eu tô no banheiro. Eu deixo aqui a minha roupa, que eu vou usar amanhã, aqui no banheiro. Porque eu acordo, eu já venho direto pro banheiro tirado o aparelho. Daí, eu já coloco a minha blusa e essas coisas. Então, eu vou escovar meus dentes. Nossa, gente, eu tô com fome. Eu vou dando com fome. Porque não vai dar pra comer. Agora, eu já tinha falado desse negócio aqui, ó. Horrível. Não recomendo. Mas é melhor do que tá usando fixo, né? Que é pro meus dentes não voltarem nos dertores. Porque se eu não usar, eles vão voltar. E agora, vocês acharam que ia acabar. Que acabou. Eu vou pegar meu cabelo. Que eu vou dividir ele no meio. Passar óleo. Nas pontas. Daí, eu pego a minha toquinha de cetim. Lembrando que o cetim tem que ficar pra dentro. E daí, eu faço assim com o meu cabelo. Eu coloco a touca. Eu não vou mostrar. Porque daí seria muita humilhação, sabe? Porque eu fico muito feia de touca. Eu já tô com o aparelho. Não precisa dessa humilhação assim tão grande. Mas eu já ensinei pra vocês. Então, é só vocês fazerem. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse estúdio vó e rotina da noite. Sei lá. Porque, assim, eu precisava. Então, foi uma boa desculpa pra eu realmente fazer. Gravar. Entendeu? Então, vai ter vários. Porque eu vou usar a mesma desculpa pra outros. Então, por favor, gostem desse tipo de vídeo. Comentem bastante. Deixem um like. Dá um abraço. Um beijo. Tchau.